Bora, bora, deu uma sumida aí, igual todo mundo aí, né, virada do ano, então, todo mundo pegou a gripe aí, eu peguei, ainda tô com ela, mais fraca, né, agora no primeiro dia que ela pegou pesada, só que eu não fico de cama com gripe, entendeu, eu ainda, com febre, né, eu ainda fui no canil, dez e meia da noite, então, é só pra quem tem coragem, então, é, antes dessa virose aí, né, que a gente pegou aí, uns dois meses atrás, um mês atrás, foi a dos cães, né, é, muito filhote morreu, pegou doença, cachorra adulto também, cães de rua aqui apareciam com tosse, ia lá, dava um comprimido aí, melhorava, entendeu, então, é complicado, então, essa gripe de humanos aí, tá no mundo todo, né, então, eu nunca vi assim, então, sobre cães aí, teve até um amigo hoje aqui, é, mandou mensagem, disse que tava com o cachorro doente, né, então, tomar cuidado, e, já entrando nesse assunto, sempre quando a gente pega um filhote, tem aquele cuidadinho especial, né, que é muito difícil, né, é, cachorro, se criado, se pega uma doencinha, né, então, no monstro mesmo, eu dei sorte, né, por isso que ele ficou grandão também, porque aí, quando o cachorro pega uma, fecção e qualquer coisa, se você demorar, cuidar ali, ou tratar, ele vai, não vai desenvolver o que era pra desenvolver, né, fica meio, é, atrasado o cachorro, então, é, eu tenho que fazer um vídeo separado, depois, sobre isso aí, que eu tava lembrando hoje, olhando assim, no cachorro de rua, assim, aí eu pegava no cachorro e sentia carrapato, lixa, eu tenho que explicar uma hora sobre isso aqui, que isso aqui é muito complicado, muita gente sabe tratar, mas tem gente que não entende como é que funciona isso, né, entendeu, então, é isso aí, eu dei uma sumida igual vocês aí, né, esses dias, todo mundo curtindo, e virada doando aí, e essa gripe também, muita gente fraca, então, não ia ter nem graça assiste vídeo assim, então, é, só avisinho aí, por causa do sumiço, e, voltando de novo aí, nos vídeos, então, até o próximo.